O Núcleo de Estudos de População Elza Berquó, o NEPO da Unicamp, realizou em setembro mais um evento da série Tempo de Debate, que tem como objetivo a interlocução de diferentes linhas de pesquisa que atuam no NEPO, a interação entre os pesquisadores e a socialização do conhecimento. A pesquisadora do NEPO, Letícia Rodrigues de Souza, apresentou sua pesquisa com o tema A Acurácia de Informação das Mães sobre o Cronograma de Vacinação de Suas Crianças no Iêmen. Esse projeto é um projeto que foi em parceria com o IPC, que era um lugar onde eu trabalhei antes, que era um braço da ONU. Então a gente tinha uma parceria com a Unicef do Iêmen e o objetivo deles era monitorar as condições de vida em várias dimensões da vida deles. Porque esse projeto aconteceu em 2013, então teve a crise de 2011 no Iêmen, teve muita falta de alimentação, combustível alto, então a crise trouxe um fardo muito grande para a população e a gente queria monitorar em que medida essa população conseguiu lidar com os problemas que a crise trouxe. O que a gente fez foi montar uma base de dados, uma pesquisa, teve entrevista, campo e tudo, e a parte que eu fiquei encarregada foi a parte de saúde infantil. E é uma base de dados longitudinal e um problema sério no Iêmen, diferente do Brasil, é a vacinação. Eles têm uma cobertura muito baixa de vacinação. E o tempo inteiro eles têm baixa de crianças vacinadas, porque dependem de dinheiro doador e tudo. E essa base de dados é uma base de dados longitudinal, então ela me permite avaliar. A questão de vacinação infantil é muito complicada, a mensuração da vacinação, porque depende de cartão de vacina, depende da informação da mãe, e não é o caso de pais desenvolvidos, onde você tem registro médico que fornece essa informação. E tem um debate muito grande em torno do fato de que se a vacinação, se a informação da mãe é acurada, no sentido de falar se a criança foi realmente vacinada. E aí nesse sentido essa base permite fazer isso. O que eu faço é comparar a informação que a mãe deu numa rodada com a informação do cartão numa rodada posterior, para ver se aquela informação bate. E o que a gente verificou é que a informação da mãe foi bastante razoável, ainda mais considerando o contexto do IEM, onde tem muito conflito, as casas de destruição, essas coisas. Então não sabem que medida as pessoas têm condição de guardar esse cartão. E a informação da mãe foi uma informação boa, mas a gente vê que pode ter um problema de fornecimento de cartão e que também prejudica um pouco essa mensuração que a gente estava querendo. E o que a gente conclui, que alguns estudos também concluem, é que a informação da mãe é uma informação necessária para estimar a cobertura de vacinas, que é um indicador muito importante, porque doenças infecciosas estão ligadas à desnutrição infantil. Então, nesse sentido, é importante saber o quão essas crianças estão protegidas em relação às doenças, que é o caso das vacinas. Então, nesse sentido, a gente viu que é bom considerar na estimação da cobertura vacinal a informação que a mãe deu. O que acontece é que a informação da mãe, às vezes, ela sobreestima o fato da criança ser vacinada, mas isso a gente deve propor algum fator de correção para a vacinação e não ignorar a informação da mãe, que já é bastante útil para tornar mais real as estimativas de cobertura vacinal no IEM. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.